Bom dia, gente! Decidi começar um vlog pra vocês. Tudo bem que já é 11 horas da manhã, mas eu não fiz nada de importante, senão eu só fui pra academia e agora eu vou almoçar pra poder tomar banho e arrumar, porque hoje eu tenho médico e o meu médico é na cidade vizinha, então eu tenho que ir mais cedo, né? Então, vambora! Meu almocinho está aqui, saladinha. Deveria ter feijão aqui, deveria ter legumes, mas como eu tô com pressa, aí eu só fiz o arroz. Fiz não, porque eu já faço e deixo congelado, então é muito rápido e não dava tempo de fazer as outras coisas, né? Então, vambora comer e agilizar! Bem, antes de eu ir tomar banho, eu estava aqui olhando o vídeo do Felipe Neto e do canal do Você Sabia, sobre aquela lei 13, artigo 13 lá, a respeito do fim da internet na Europa e, gente, que coisa, né? Acho que se acontece um trem desse, se chega uma coisa dessa até no Brasil, é a terceira guerra mundial, viu? Hoje em dia eu mesmo não consigo me ver sem YouTube, nem digo o meu canal, mas sem consumir o que as outras pessoas produzem, sem consumir nenhum conteúdo, assim, sem rede social, sem Instagram e tudo mais. Facebook eu nem entro mais, deve ter uns dois anos, mas sem Instagram, sem YouTube, sem Twitter, pensa! Agora eu vou tomar um banho, porque eu tenho que lavar a gafurina e eu já estou atrasada, porque já é quase meio dia e meia e eu tenho que estar lá no meu médico a partir das três horas da tarde. Eu já tomei banho, agora eu vou, já vesti roupa, agora eu só vou passar um prendinho aqui na cara, porque minha pele está toda estourada. Eu usei esse negocinho aqui, ó, da Ruby Rose. Estou testando, vamos ver se é bom. Por enquanto eu estou gostando, usei ontem e hoje. Agora eu vou usar um cadáver assim. Só um pouquinho pra poder, ó, tirar essa cara feia. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos embora, porque eu ainda tenho que passar no banco e depois lá em Goiartuba, que é onde o meu médico ainda tem que passar no lugar pra pegar outras coisas. Então, bora. Eu vou pegar uma chuva que não está escrito. Já cheguei aqui em Goiartuba. Agora é só pegar o trânsitozinho básico que tem aqui. Ainda mais tem um caminhão de pallet na minha frente. Então, tá bem bom. Já fui lá na clínica, só que a moça me falou que vai demorar muito. Ela falou, você quiser dar uma volta? Aí o que eu fiz? Comprei um milkshake e vim aqui pro lago de Goiartuba. Estou dando uma volta aqui, né? Acho que eu vou dar umas 300 voltas, porque vai demorar no mínimo, no mínimo, umas duas horas. Então, é isso, né? Vamos apreciar aqui a vista. O lago daqui é muito bonito. Estou vendo se eu vejo umas capivara que tem aqui, mas por enquanto não vi elas, não. Por enquanto, eu vi só sapato. Então, vamos dar uma volta. É muito bonito, né? Mas, pelo que estamos vendo ali no fundo, né? Agora mesmo vai cair um pé d'água. Então, deixa eu agilizar aqui, né? Bem de boa, aproveitando, né? Soca a cabecinha pra fora, gente. Estou sendo observada. Oi! Que tristeza, criança! Ah, hoje eu tomei um chá de cadeira, viu? Fui lá no supermercado, comprei um lanchinho e vim aqui pra uma pracinha comer, porque eu fui lá de novo na clínica e me falaram que vai demorar. E demorar muito. Gente, eu já tô indo embora. Deu tudo certo lá no médico. Estou 100%. Agora é só esperar o próximo retorno, né? Cheguei em casa. Já jantei. Tô cansada. Se vocês escutarem algum barulho batendo, é que meu vizinho está jogando truco. De vez em quando ele reúne uns amigos dele ali e vai jogar truco. Aí eu fico aqui escutando e passando vontade, porque, gente, é cada cheirinho de arroz com linguiça, arroz com suam, arroz com carne de frango, churrasco. É cada cheiro. Gente do céu! Então, se vocês escutarem uns gritos, é deles. Então, eu cheguei, passei ali, comprei um negócio pra mim comer, que eu conheço como chica doida. Que é um creme de milho, mas ele se chama quenga. Então, eu acabei de comer uma quenga. E agora eu vou tirar essa roupa, tirar esse resto de maquiagem e dormir, né? Então, se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e... Beijo e até o próximo vídeo.